E aí, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente tem o péssimo hábito de montar as armas. Então, o que acontece? Eu já montei uma caralhada de Glock. Glock não demanda a construção, só montagem, como se fosse um Lego. E aí, meu amigo Carlinhos, começou a montar essa. É uma Polymerate, uma G19. E como vocês sabem, o Carlinhos gosta dos negócios mais chiques, né? Aí começou a montar, botou um gatilhinho top, trocou as molinhas. Num frame de Polymerate trabalhado. E aí ele comprou um cano legal. Um slide... Não sei se é um estifelho, né? Um slide todo trabalhadinho. Marminha legal. Só que o que acontece? Ela não dispara. Ela não dispara. Só isso que acontece. Por que que isso acontece? Eu tive um problema semelhante numa Glock que eu montei. Acho que foi uma 35. E o que que aconteceu? Esse tipo de trava, esse tipo de defeito, quando ela dá, você não consegue nem sacar o slide dela. Eu não sei muito bem o que que é. Eu suponho que tá na altura do Striker. Tá vendo? É, pra mim, é esse o defeito aqui. Tá na altura do Striker. Então o que eu vou fazer? O que acontece com o Glock aqui? É... Glock, as peças são todas iguais. E aí, conforme vai variando o modelo, eles vão aumentando ou diminuindo o tamanho da peça pra adequar naquele calibre novo de Glock, né? Eu adoro falar isso. Glock é só um lado, tá, gente? Não tem nada especial. Ai, porque o cano desse que aproveita melhor a pressão. Não, amiguinho, é só uma Glock, nada demais, tá? É lindo. Eu acho o Glock legal pela perfeição da simplicidade, mas só beneficia o construtor. O Glock continua sendo a mesma bosta, tá? É uma arma incrível, mas não tem nada. Quando eu troco o modelo por 3, 2, 5, 4, é uma bobeirinha só que troca. Não adianta você vir e falar, ai, eu sou especialista. É só Glock, nada demais. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Eu tenho algumas peças... Eu tenho algumas pecinhas de Glock acumuladas de anos montando Glock. E o que que acontece com o Glock? O que acontece com o Glock é o seguinte. Às vezes eles te mandam alguma coisa errada. Como no caso aqui eu tô achando que é o striker dela aqui. Então, cara, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu tenho alguns outros strikers aqui. E eu vou simplesmente vir testando pra ver qual vai funcionar. Cara, eu tenho muita peça de Glock. Eu comprei muita coisa nesses anos quando eu montava a Glock. Vê qual que é. Por quê? Como a Glock, ela trabalha pré-atecionada. Então o que acontece? Na hora que você pressiona o gatilho pra disparar. Essa pecinha aqui. Essa pecinha. Tem que acertar. Essa daqui. Essa pecinha do strike. Essa bundinha do strike. E terminar de fazer o travel dele pra fazer o disparo. Como não tá acontecendo isso, eu tô achando que ou é essa barra do trigger bar da Glock. Ou é o próprio strike. E eu acho que é o strike. Por quê? Porque eu não consigo desmontar ela se eu não pressionar o gatilho. Eu tenho que apertar todo o gatilho pra desmontar ela. Tipo, tá estranho, cara. Tá muito estranho. Bom, eu vou desmontando. Eu já vi vários problemas em Glock. Eu já comprei, inclusive, um slide da G21 que tinha toda a furação interna da G17. Eu não acreditei no dia que eu vi. Eu tava passando raiva tentando montar a G21. Até que eu comecei a medir e vi que eles furaram todos os internos. Externamente cabia o cano da G21. Mas todas as peças internas eram da G17. Aí eu mandei pro fabricante e ele me mandou outro. Mas, basicamente, eu acho que o defeito tá aqui. Se não for, é trigger bar que eu também tenho. Eu vou fazer um exploratório aqui e já volto a falar com vocês. Bom, aqui eu tenho um original Glock. E aqui eu tenho o Furufru que o Carlinho compra. Porque o Carlinho adora tudo do bom e do melhor nas armas dele. Eu só compro... Eu só compro porcariada. Então... Ai, pega uma parquinha de porcaria aqui. Quando você olha, as peças são todas as mesmas medidas. Principalmente ali onde eu achei que tava o defeito. Então é tudo igual aqui. É tudo igual no comprimento. Vocês podem ver que tá paralelo aqui em cima. E o comprimento é tudo igual. Parece bonitinho a flutte, né? Não sei porque precisa ser trabalhado. Fica escondido dentro da ar. Tudo gosto é igual o cu, né? Mas... O que eu tava achando em primeiro plano, não é. Então o que a gente faz? Segundo plano. Já viram como é que monta isso? Peraí que eu tô achando. Eu achei. Aqui. Você coloca aqui, né? Aí você... Dá pra ver aqui. Você pressiona. Tá vendo? A mola vai até embaixo. E aí... Você tem essa pecinha. Que é montada pela metade de um lado. E... Pela metade do outro. Você encaixa elas aqui. E... A mola fica comprimida. Olha que legal. Maneiro, né? Simplicidade. Glock Perfection. É a mesma peça, basicamente. Bom, aqui tá eliminado. Não tá o problema do slide. Vamos pro próximo, que agora que é o trigger bar. Agora, ela não tá desmontando mais. Porque mesmo quando você aperta a alavanca de alívio e pressiona o gatilho, ela não desmonta. Ou seja, o trigger bar ou o fire pin. Eu acho que é o trigger bar. O trigger bar tá errado. Vou desmontar tudo de novo. E agora eu tenho que travar lá pra trás, tirar o backplate. Pra poder desmontar o fire pin, pra poder puxar o slide pra frente. Porque ele não tá saindo agora. Não vai, ó. Que que isso tá me mostrando? Que o fire pin ou o... Provavelmente é o fire pin que tá errado. Loucura, cara. Ali onde eu tô marcando pra vocês, ó. É o safe. Tá vendo, ó. A alavanca. Tá acionando o safe. Quer dizer que ali. A alavanca tá normal. É na montagem. Do trigger block lá atrás. Olha onde eu dei o efeito. Tá vendo? Eu tirei o backplate, ó. O gatilho tá travando no strike. Ele vai trazer tudo pra trás, ó. Ele não desmonta, tá vendo? Errado aqui. Você lembra que ela não tava disparando o gatilho? Aliás, o gatilho ela disparava. Ela não tava... Ela não tava... Fazendo o release do trigger, né? O que que acontece? Tá vendo aqui? Que ele tem um pouco de um ângulo reto. Cara. Glock 17, 19, blá 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 blá. Tudo o mesmo trigger bar. Deu uma lida na Glock rapidinho. Medi as peças. Eram tudo Glock 19. Falei, cara. Não tem explicação. Esse ângulo reto aqui. Eu supunhei que ele tava pegando aqui no striker. Aqui nessa quininha. E não tava fazendo a liberação. O que que eu fiz? Como eu percebi que ela não tava... Mesmo quando eu soltei eles montar o slide não vinha porque ficava travado aqui. O que que eu fiz? Vou dar um som aqui pra vocês verem. O que que eu fiz? Tá vendo aqui, ó. Eu puli usando uma lima agulha aqui em cima. Eu dei uma pulida, quebrei o campo vivo. E agora? Será que vai funcionar agora? Então era só isso, cara. Polimento. Não tinha peça nenhuma errada. Agora ela até desmonta. Só isso. Era só polícia aqui. A rampinha de onde pega no striker. Isso aí, galera. Bonitinha, né? O Carlinho tem bom gosto. Ele gosta das coisinhas chique. 19. O meu é uma Dummy X, mas é uma Batgirl. Valeu, galera. Um abraço. E aí, ó. E aí, ó.